Fala, pessoal! Tudo beleza? Tudo tranquilo e tudo certo com vocês? Bom, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo do doviado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós sempre estamos abordando as questões do mundo do transporte. Bom, nesse vídeo específico, vamos falar das inovações de frutos ocorrendo durante os últimos dias. Mas antes de clicar de um básico aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative também as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo, ok? Lembrando que, fixado nos meus comentários, vai estar o Pix, a minha página lá no Facebook, segue a gente, canal de cortes, canal secundário, meu Instagram. E caso você quer se tornar aí patrocinador do canal através do clube Seja Membro, é só clicar no botão aí que está falando Seja Membro, tá? Você faz o cadastro lá, segue algumas obrigações no YouTube e você passa a ser aí um patrocinador do nosso trabalho aqui. Também, se você quiser ajudar através do Pix, vai ficar fixado nos comentários através do número do WhatsApp ou pelo meu e-mail. Também você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, né? Bom, então sem perca de tempo, eu vou falar para vocês as inovações que aconteceram durante os últimos dias. Simbora, então? Bom, agora, começando aí com as inovações de frota, a empresa WS Receptive da cidade Maceió, em Alagoas, está adquirindo uma unidade do Marco Polo G8-1200, sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSV 6x2. E com a inovação de frota, a empresa Redundas Paulista consegue a nossa turma no interior de São Paulo, está adquirindo aí, segundo informações, a quatro unidades do Campeão Invictus 1-1200. Os veículos em sobre o chassi Scania K370-4x2. Alguns dizem que também está vindo o BB aí, quatro BBs, né? Dá comigo também. Algo que ainda eu vou aguardar para trazer mais esclarecimento para vocês, beleza? A atualização e quarta renovação, a empresa princesa do Inhamus, que faz parte da mota, né? A empresa está adquirindo aí há quatro unidades, eu tinha falado apenas duas, são quatro, na verdade, do Marco Polo, para a viso G8-1800 DB, sobre o chassi Scania K410-6x2. Quarta renovação de frota, a empresa Expresso Guanabara, com sede em Fortaleza, no Ceará, está adquirindo a vinte unidades do Marco Polo G8-1800 DB, sobre o chassi Scania K410-6x2. Havia anunciado a compra de vinte, agora mais trinta veículos, totalizando um total de cinquenta veículos aí desse segmento, entre semileito, leito e cama, né? Bom, quinta renovação de frota, a empresa Rato Oeste, com sede em Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, está adquirindo a princípio, a duas unidades do Marco Polo Pará do G8-1800, sobre o chassi Scania SES-200, RENZ-500 RS. Bom, se vocês repararem bem nessa pintura aí, né? O tom dela é meio azulado, parecido com a da Cometa. Alguns dizem que esses carros são retrô, né? Em comemoração aniversária da empresa aí. Bom, mas eu achei muito, assim, similar à pintura com a da Cometa, né? Algo ainda que não sabemos ao certo se tem alguma relação, tá? Sexta renovação de frota, a empresa Santa Cruz, de Ação Santa Cruz, de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, está adquirindo a vinte e cinco unidades do Marco Polo G8-2200, sobre o chassi Scania K370. Sétima renovação, uma atualização, a aviação catedral Candango Transportes, né? Como queira, consegue em Brasília, de Fideral, falta receber cinquenta unidades dos centos e cinquenta e dois comprados da Marco Polo. Vou perguntar se a empresa está comprando outro lote. Não, tá? Esse lote ainda é aquele de cento e cinquenta e dois veículos. Isso não demora um tempo para entregar os veículos, né? Muita compra aí foi bem alta, né? Então, os carros estão variando entre mil e oitocentos DD 6x2 e oito por dois, né? Que vem sobre o chassi Volvo B460 e B510R. Oitava renovação de frota, a aviação Cléris, com sede americana em São Paulo, que está atingindo unidades do Marco Polo Ideal e 800, e que vem sobre o chassi Volkswagen 17203. Para quem não sabe, galera, essa é a minha primeira empresa que eu trabalhei, né? A gente tem uma filial aqui em Três Lagoas, tá? Número renovação de frota, a empresa de menos turismo, com sede em Franca, em São Paulo, está atingindo unidade do Marco Polo G8 1200, sobre o chassi Mercedes-Benz 500 RS. Décima renovação de frota, a empresa Unitor Turismo, com sede em Nova Bassão, no Rio Grande do Sul, está atingindo duas unidades do Marco Polo G8 1800 DD, sobre o chassi Volvo B510R, oito por dois de quinze metros. Décima primeira renovação de frota, a empresa JR Transportes, do Pará, está atingindo uma unidade do Marco Polo G8 1800, sobre o chassi Mercedes-Benz Oeta 721. Décima segunda renovação de frota, a empresa está em locação e transporte, com sede em contagem em Minas Gerais, está atingindo uma unidade do Marco Polo G8 1800 DD, sobre o chassi Scania K500, oito por dois de quinze metros. Décima terceira renovação de frota, a empresa Autoriação Porto Rico, de Timão, no Maranhão, está atingindo duas unidades do Caminho Campeão, em VIX HD, sobre o chassi Volvo B460R, seis por dois. Décima quarta renovação de frota, a empresa reunida de transporte coletivo, com sede em Castador, em Santa Catarina, está atingindo unidades, conforme eu anunciei para vocês, lá na página da comunidade, é importante vocês seguirem a gente lá, tá? do Marco Polo G8 1800 DD, com chassis da Volvo, galera, ainda, embora não dá para ver, é assim, com nitidez da foto, se ele é um oito por dois ou seis por dois. Bom, se ele for um oito por dois, é um B510R, e se ele for seis por dois, ele é um Volvo B460R, seis por dois, né? Ainda não sabemos o total de unidades, mas fica a informação aí para vocês. Décima quinta renovação de frota, a empresa Sete Laguna, do Globo GBA Brasil, você já passa no verde, está atingindo pelo menos dez unidades do Marco Polo Polino, sobre o chassismo Estes Bens, do F16-19. Décima sexta renovação de frota, a empresa Belos Montes, viagem e turismo, com sede em Montes Claros, em Minas Gerais, está adquirindo a uma unidade do Paradiso, no Marco Polo Paradiso G8-1800DD, sobre o chassi Scania K450C, oito por dois de quinze metros, contando aí com sessenta e quatro lugares, sendo dois no cotonazo com piso inferior, e cinquenta e dois lugares, em cotonazo executivo no piso superior. Décima sétima renovação de frota, a empresa Isla Bus, com sede em São Paulo, está adquirindo uma unidade do Marco Polo G8-1800DD, sobre o chassi Scania K15, oito por dois de quinze metros. Décima etapa renovação de frota, a empresa CNW Transportes, da cidade de Bragança Paulista, em São Paulo, está adquirindo a pelo menos cinco unidades do Marco Polo Ideal e oito cento, sobre o chassi Scania K15, oito por dois de quinze metros. Décima na renovação de frota, a empresa MS Turismo, com sede em Fortaleza, no Ceará, está adquirindo uma unidade do Marco Polo Ideal e oito cento, sobre o chassi Scania 6B, oito e oito 721. Décima renovação de frota, uma renovação interessante aí, né? A empresa expressa da rede norte, com sede em Goiânia e a Goiás, está adquirindo a 18 unidades do Camilcatano Vítulos DD, o veículo e sobre o chassi Scania 6B, oito e oito e oito e oito, e oito e oito 6x2. Os carros vêm com a seguinte configuração, olha só. Configuração e cabine e cama, uma configuração 20x3, seria oito total, né? Com o bagageiro estendido na parte de baixo. E veículo semi-leito em cima e leito embaixo, com 44 lugares em cima e 3 embaixo, com o bagageiro estendido. E a vigésima primeira renovação de frota e última, a empresa Transleo, consegue em Solocab, São Paulo, está de finalidade do Buscar e Vista Bus 340, sobre o chassi Scion B360R. Olha só que novidade aí, importante, né? Bom, pessoal, então essas aí são as informações de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aqui o like, se inscreva no canal e ative também as notificações para vocês se informarem aí. Bom, se eu tiver mais informações, eu posso vir a qualquer momento aí, tá bom? Desagio a vocês, um forte abraço, tamo junto e eu fui, galera.